Fala rapaziadinha, como é que vocês estão? Tranquilidade, na paz, na quebrada e aí 15, 15 bit aqui naqueles piques, aquelas crocantes. Você sabe como é que eu esquema? É rapidinho, mano. Vinheta, meu, mano. Então, mano, antes de dar o play, você já sabe como é que eu esquema. Já deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social porque vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. E se tu quiser bit, link tá na descrição, a lojinha tá ali, certo? Dá um check, um confere lá, vai que tu gosta de algum, certo, família? Então, vamos que vamos, mais um da WRM, FBC, Zadivor e vambora. Ó o padrinho, psicodélico, viajando. A união da força e da fé, a união da força e da fé, a união da força e da fé. Pra mim, a união da força e da fé, a união da força e da fé, a um tomate. Então, vamos lá, vamos lá. Sim. Sim. Mãe, minha filha, imita a minha avó Dançando descalço, envoltada por quem a honra eu As pedras que constroem os números do centro Refletindo o vermelho que alguém tu atinge ao vespeiro Morro das pedras, cabana ao vespeiro Nalineiro é outro instrumental, outro instrumental ali em cima Eu acho, eu não lembro disso, eu lembro da letra A letra eu lembro Trabalhadores da terra são dos brasileiros Piante um tabuleiro Acho que eu já ouvi em cima Tanta água e a sede é pro sustentivo A cor dentre eles é o que a macho tem Sabe a cerveja, tanta noite se atriz Deprequase me pega por um tris O que eu fiz Fui fumar embaixo da sombra gameleira que atinge o céu Não é em baú pra mais cheira Mas que a dama que chega de noite Perfuma a vizinha Kitzão off white, off black All white and all black All white and all black Off white Meus cantos de trabalho Que deram cor a essa bandeira Brasileira Depois que chove Algo acontece Magia Minha mãe, minha filha Imitam minha avó Dançando descalço em volta da É Mãe É o Atabaquisim ali e o grave, mano. A união da focita vela A união da focita vela Da hora, mano, da hora Tem continuação, ai Tem continuação, ai Espero que vocês tenham curtido Já deixa um comentário aí O que vocês acharam do som, mano Tá ligado? E é isso, família Tamo junto, até a próxima Ih, se inscreve aí, pô Não custa nada